Galera, então esse é o kit novo que nós preparamos, como ele é composto? 5 kg de marcas elaboradas que vão ser passadas aqui e 5 kg de marcas dia a dia que vão ser passadas aqui O kit é composto por conjuntos, por vestidos e por peças avulsas Esse kit é um kit que estava sendo muito solicitado porque os clientes estavam nos pedindo Para que tivesse um kit contendo tanto as marcas mais arrumadinhas quanto as marcas mais dia a dia Então esse kit é composto 5 kg de marcas elaboradas e 5 kg de marcas dia a dia Sendo conjuntos, vestidos, peças avulsas Gente, olha esse moletom que maravilhoso, com detalhe em corino da Jing Dang É uma peça avulsa Então as peças avulsas também são lindas Olha só essa peça da Jing Dang, é uma camiseta, meia estação Com uma calça em jeans Ela é muito confortável Olha, contém bastante elastano Olha o detalhe do bolso aqui atrás, o detalhe do cos Essa aqui mesmo é uma avulsa elaborada da Kimbe Então o kit é composto por conjuntos, vestidos e também peças avulsas Sendo 5 kg de marcas elaboradas E 5 kg de marcas dia a dia Não perca tempo, entre em contato conosco Fale com uma de nós, vendedoras do Atacado Vitória Conheça aí todos os nossos kits Estamos com vários kits promocionais Os kits estão sensacionais Vem pra cá, adquira o seu E não fique fora dessa E não fique fora dessa